E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses quatro anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge de Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses quatro anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Cara, a gente jogou muito Porto Rico na vida, cara. Tipo, vai acabar lembrando. Eu acho que eu não joguei tanto assim não, mas tudo bem. Mas eu tenho certeza que eu já joguei. Já joguei. Pô. Foi o nosso Wikipedia para regras aleatórias de jogos obscuros, porra. Não vai lembrar isso? Não, não vou mesmo. Pô. Eu acho que o Henrique não estava nessa época, né? Então, conversa com o Patrick escolhendo aí qual é o personagem que ele vai usar. É, a única coisa escrota da implementação do Porto Rico no BGA é que ele fica no pergaminho. Passa o mouse ali em cima. Caraca, tem um espaço cavalado aqui do lado que poderiam ficar as plaquinhas de cada papel aqui. Ele está dentro da paradinha lá. Então ele pegou o colonizador. Eu não estou achando o pergaminho, Brasília. Está no mapa. Do lado dos navios. Ah, obrigado. Nossa, nunca que eu adivinhar. Não, muito feio, né? Quando eu joguei também da primeira vez, eu falei porra, está de sacanagem. Caraca, ia ficar na tela de preparando o jogo durante 38 minutos. Exatamente. Todo mundo procurando faca finlandês o dia que fica isso. Tu ia tomar os strikes todos de dentro. Lá em cima. É, é produtor, né? Produtor, não é? Caraca, e você sabe o que vai ficar puto? O Henrique está jogando com a versão em inglês. Caralho. Até que pariu. Eu estou dando o botão em português, né? Isso era uma opção? É, você pode deixar ele no idioma que você acha maneiro. Aí é óbvio que o Henrique tem em inglês, né? Porque ele tem que testar o inglês penitenciário dele. Peraí, daí eu soluciono uma plantação. Qual é a tua plantação? Por que eu tenho que solucionar uma plantação? Porque o Henrique pegou a opção que você escolhe uma plantação. Ah, patrão. Sacou? Beleza? Aí tu vai escolher uma que está disponível aí. Não tinha uma opção de escolha não, cara. O jogo deixou fazer isso e mais nada. Não, mas é isso não. Quem pegou foi, acho que foi o... Foi eu. O Patrick. O Patrick escolheu a ação de pegar uma plantação. Beleza, show. Agora é o Henrique que escolhe aí a Rowling. Cara, eu não lembro nada do jogo. Tô lembrando, pô. Tá vindo aqui claramente. Passar o mouse em cima ali, né? Ele te diz o que é que fala a cada um. Você vê o que é. Tá, onde é que tá meu dinheiro? Tá, tudo ali no teu nomezinho ali. A pratinha, o dinheiro. Do lado é quantos marcadores de pontos você pegou. Não, não, beleza, beleza, beleza. Que só você vale. Do lado são os colonos e embaixo são os commodities, né? Estou vendo aleatoriamente. Ah, tudo certo. Tá tranquilo. A vergonha é universal. Estou guardando esse negócio aqui, cara. Vendo sem graça. 90 reais por ano, meu irmão. É minha régua. Eu vou pagar o segundo ano agora. Maneiro, maneiro. Tem um tempo, né? Três horas. Tem, tem. Fica tranquilo. A Bach lembra aqui da leitura, né? O Ricardo eu não joguei com ele ainda não. Não, ninguém. É a primeira vez do Ricardo aqui com a galera. É a primeira vez que eu tô jogando aqui, né? É, o maior que teu irmão. Ah, tá. Só lembra aí como é que faz a pontuação final? Como é que é? A pontuação final é o que você tem construído. Ou seja, aquelas plaquinhas lá de cima. Mais... Esse é o meu tablô, né? É, o seu tablô tá lá em cima. Do lado do pergaminho. A pontuação é o que tá lá. Mais as entregas. Quando você faz entrega, você pega um ponto de vitória pra entrega. Só que tem prédios que vão fazer isso ficar diferente, entendeu? Sim, sim, sim. Que vai mudar, ok. Agora, a questão da pontuação, ela tem algum bônus que tá uma próxima da outra ou não, né? Não, nada disso. O tile placement dele não existe. E a questão da entrega, eu só preciso fazer uma ação de entrega, né? Isso. Que é o trailer, né? Caraca, já pegaram o dobrão ali. Caraca, os dois pegaram o small market? Pô, até que pariu. Nossa, o Fabrício tava querendo, então é santo que o bagulho tava valendo, né? Então, selecionei assim, meio desconfiado. Tá bom. Os small market. Small market. Ai, ai. Porra, agora eu fiquei puto. Quer dizer que eu peguei bem, então? Porra. Gente. Geralmente, é o... Aquela jogada faz as cegas, e assim, mas foi do instinto, sabe? É o primeiro pique, é o primeiro pique quando... O próximo a escolher a Rowley é quem? Foi tu que escolheu agora, Guilherme? Não, vai ser o Guilherme. Vai ser o Guilherme. Não, não sei. Não, não sei. O Guilherme vai ser o Ricardo, o próximo. Ah, o Ricardo, o Ricardo. Foi você, é o Ricardo. Ah, é. Tá, tá, tá. É o Guilherme. Você sabe o turno, quem é quem, a ordem. Não, aqui tá o... O negócio aqui do lado não bota no... É, ele só mostra quem é o primeiro a escolher, que foi o Patrick. A rodada girando ele não mostra. Ah, não. Ele mostra mais ou menos assim. Você sempre vai estar no alto. A questão é que ele vai botar os outros jogadores na ordem. Como o Patrick foi no primeiro, tem uma bandeirinha do lado dele, dizendo que é o governador, entendeu? Então, a partir dele, aí você vai por você. Quer dizer, aí eu devo estar logo abaixo dele. Ah, tu já escolheu. Entendeu? O repubicado, que vai ser o próximo, ele deve estar no cima do topo da coluna. E o Patrick tá no penúltimo e eu tô no último. É isso, Ricardo? É mais ou menos. Ah, acho que é isso aí. Eu sou o primeiro agora, né? Tô jogando aqui. É isso mesmo. E você escolheu o meio. Isso. Escolheu o meio. Ele te dá automaticamente um coluna. Aí você tem que distribuir o coluna onde mesmo? Na plantação, nas bolinhas. Ele vai trabalhar, porra. Nas bolinhas. Lembrando que os prédios só funcionam com o coluna lá, tá? É. Acabei de distribuir. Aí lá em cima tem, acabei, tá? Tem que botar lá pra falar que acabou. É, você pode voltar. Mas esse dobrão que eu ganho pro mercado é só se eu vender alguma coisa, né? Se você pegar a opção do mercador. É, então primeiro eu tenho que produzir, né? Não adianta. É, é isso aí. Boa. Agora te tem o jogo. Mas lembrando que pra produzir tem que ter tanto na plantação quanto na cabaninha lá. Tirando milho. Tirando milho, tu só pode, tu só produz se você tiver. Você tem que ter uma cabaninha pra guardar. Henrique, ouve, Henrique. Tirando milho, todas as outras você só produz se tiver um coluna na plantação e na casinha da plantação. Por exemplo, o Guilherme botou no tabaco. Não vai acontecer nada, porque o tabaco não produz se não tiver o bagulho do tabaco lá. Que é o celeiro de tabaco, sacou? Ah, então eu botei no café e também fiz o café. Exatamente. Você não tem como fazer o Starbucks. Sim, tem que ter a casinha da curva do café lá. Eita. Tá, beleza. No caso aqui é o roaster, né? Isso. Não, não sei, cara. Não fala inglês, porra. Presta atenção. Isso, isso. É o coffee roaster. É, coffee roaster. É porque o... É o... É o... É o queimador de café. Tostador. Tostador. Aqui ele fala torrefação de café. Torrefação, isso. É, no meu tá em inglês também. É o roaster. Torra de café. Torra de café. Beleza. Tô entendendo. Tô entendendo. O meu tá em inglês e em português. É reserva de prédios, copo roaster. A imagem é em inglês e a descrição em português. Ou seja... É, é, não. É porque a imagem, o cara não vai fazer uma outra figura. Mas o texto ele traduziu. Agora o Fabrício escolhe o que ele fez. Agora eu tenho que escolher a... Não, calma aí. Tu escolheu o que, Henrique? Tu escolheu o produtor? Eu escolhi o builder. O Guilherme que escolheu a produção, só que eu e ele botamos errado, né? Mas aí eu fiz o milho? Ah, fiz o milho, fiz o milho. Você botou no milho. Beleza. Então, maluco. É no brain, não brain não, né? A produção já vai automático. Muito legal. Ele já vai automático. Isso aí. Eu já produzo pra você jogar lá. Tem umas paradas boas aqui. Caraca, eu não acredito nisso, Pato Branco. Por quê? Não vai valer. Não vou dar moeda. O Ricardo tá com o mendigo ali. Vamos lá. Não, não vou botar nem... Mas não vou botar mercador nem por... Eu vou colocar... Mineiro. Tenho dinheiro. Aí eu recebo uma piada da minha namorada. Atenção, idoso. Se você sair de casa, a loura do saco vai pegar você. Aí eu tuei falando que vai que o idoso quer a lourinha, né? Aí ela me mandou a foto do... Eita, porra. Eita. Caraca, maluco. Ótimo. Foi assustador. Bom, agora eu tenho que silenciar. O Mar... Como é que eu sei que o Marcio entrou? Eu sei que o Marcio entrou porque ele tá com o microfone na goela, mano. É verdade. Caraca. Eu fiz de propósito. Só pra você sentir a minha presença. Caraca, maluco. Na goela a parada. Ele passa no esôfago e abre o microfone. Vocês estavam com saudade. Pois é. Um dia desse ele ainda vai falar e eu sou seu pai. Depois que eu sei. Pra vender eu preciso ter o negócio. No caso eu não tenho, né? Não tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Por enquanto. Não. Tá. Qual a outra forma de ganhar dinheiro? Não tem. Ou pegando mineiro. É, o mineiro dá e todas as outras cartinhas tem um. Você vai ganhar uma moeda também. Exatamente. Quando for escondida na outra. A jogada. Uma jogada. É. Entendi, entendi. Mas fala aí, B. Se a jogada... Não, cara. Tu tem que tentar remanejar o que você fez aí. Você só consegue fazer isso pelo prefeito. Que é pra distribuir os colonos, entendeu? Você e o Guilherme. Mas eu vou ganhar um a mais, né? Então ficar com ele meio parado. Eu não entendi. Caralho, mas não... É isso aí. Tá certo. Vai lá. O único que se fode nisso sou eu e o... E o Patrick. Porque a gente vai pegar um colono só. Todos os dois vão pegar dois, entendeu? Aí agora, ó. Quem quiser mudar, clica num pra voltar. E depois clica pra botar onde você quer novo, sacou? Ele fica nesse parado de vai e volta. Aí é só tu botar um acabei ali que ele vai fazer. Ah, dá pra botar mais de um no espaço? Não. O espaço tem que ter... O espaço é o espaço que tem na sua mão. Não, beleza. Eu vi, eu vi. Entendi. Caralho, o Ricardo já meteu dois, mano. De mendigo. Vamos lá, Ricardão. Agora é a hora da produção, hein? Não me decepcione. Não faz isso não, Ricardo. Despeza, né? Isso aí. Eu não produzo nada. Vocês já pegaram meus mão marketing? Não, não tem. Nem eu nem o Guilherme. Exatamente. É, Guilherme. Não faz o que pode. Abriu Tomicame. Chat, quem aí já jogou Porto Rico? E quem gosta de Porto Rico também é uma boa pergunta. Tem muita gente que não curte. Tá pensando, Guilherme? Eu vou... Guilherme. Tá vivo? Guilherme. É uma das plantações ali em cima, ó. Ou você escolhe a pedreira, né? Eu acho que eu tinha esquecido. É. Você deve selecionar uma plantação. Tá aberto o canal de alguém ainda. É o Guilherme. Aberto o canal? É, tá cheando o teu mic sem você falar. Ah, tá. Tá com post-stock, querido? Não tô, não, cara. Não uso post-stock, não. Bem, agora é isso, né? Vamos lá. Vamos vender. Capitão. Show. Agora, você tem que clicar no navio e depois clicar nas mercadorias que você vai querer embarcar, tá, Guilherme e Henrique? Eu não tenho nada. E aqui eu só posso... Eu posso selecionar qualquer navio? Qualquer navio e colocar. Na verdade, essa é a regra normal. Você escolhe qualquer navio, ó. É, também não tem mercadoria nenhuma, não. É o tamanho, só. O que você não pode... Eu pensei que... Eu pensei que tinha um lance... Você escolheu o barco mais... Um barco menor. Não, não, não. Ou barco maior. Não. Isso aí... O que não pode é botar num barco aonde não tenha nada. Não cai. Onde... Onde... É, por exemplo. Tu não pode abrir um outro barco sem ter fechado um outro, entendeu? Então, agora tem que fechar ali um de milho, tem que fechar o outro de mendigo pra poder mandar. E ele só vai... Ele só pode agora botar aquele recurso ali, né? Ah, só pode botar milho e mendigo. E a do meio é o próximo é que conseguir produzir uma parada diferente. Indigo que você fala... Ah, indigo. Indigo eu tô entendendo. Mindigo. Mas é mendigo mesmo que eu tô falando. Ah, tá. Então, beleza. Eu não tô entendendo errado. Tabaco é Tobacon. Aqui também. Ele aparece quantas moedas tem esse numerozinho, né? Isso, isso. Isso é muito bom. Tu escolheu construir, né, Ricardo? Foi... Foi o Guilherme? Escolhendo o prédio. Fez dinheiro. Como é que tu fez? Vendendo no mercador. Ah, você bota as traders, né? Isso. Lembrando que ali tem reserva de mercadorias. Se acabar reserva de mercadorias, acabou, tá? Sim. Você tá falando de ter um vício lá, esse banco. Isso. E aquelas 120 azulzinhas ali são os pontos de vitória disponíveis pra quando você joga em cima. O Patrick tem que construir. Três que ele bota do lado, a quantidade de produção que ele vai fazer? É o ponto de vitória que você já tem na mesa. A estrela aqui que tem debaixo do nosso nome aqui? É. É a pontuação que já tem na mesa. Ah, tá. Isso aqui. Dos prédios, né? Isso. A entrada ali embaixo pra você configurar isso. Cara, é a única parada... É a única parada feodorenta é o pergaminho com as roule, cara. Com as... Com a... Com a ocupação. É, pode crer. Caraca, isso é muito... Cara, que é tipo assim... Geral vai fazer essa parada. Ah, porra, dá pro estagiário fazer essa parada aqui? Aí mandou o arquivo e colou em cima da parada, sabe? Aí ninguém teve tempo. Ah, vou olhar essa porra, né? Humilha o que tu falou. O único que não precisa ter... A casinha. Ah, precisa ter o cara lá, hein? Sim, sim, sim. Ok. Eu vou... Não, esse é probleminha seu, né? Sim, óbvio. Mas é maneiro que tu vê a plantação certinha lá. Não, a maneiro é... Tu não tem esse tipo de problema. Porra, tu é do Odói ou culpa do cara? Caralho, ele tem tanta coisa construída vazia que tem 13 colonas, maluco. Acabar rápido o jogo. É, vai acabar rápido. Lembrando que o jogo acaba quando acabam os colonos, tá? Cara, prendendo. Esse aqui vai ser uma lavada fácil. Não, não é lavada não. É porque dificilmente você tem vários espaços vazios lá embaixo. A gente tá tendo. Mas o espaço vazio que você fala é onde? Dos prédios. Ah, os prédios que cada um tem, né? Aciona aí. Fala, Guilherme escolhe a role. Beleza. Bem, né? Agora é meu brain. É meu brain. Capitão... Caraca, só tu tinha parada pra embarcar, Guilherme? Só. Agora não bem. É prefeito. É o qualquer. Não. Ah, não tinha... Não tinha... Ah, não. Ele tinha um... Não, não botou nada, não. Não tinha nada, não. Caraca, tu... Eu peguei de sacanagem. Tu pegou de sacanagem? Não, cara. Peguei errado. Ah, tá. Peguei errado. Ele foi burro mesmo. Só isso. Agora vai, filho. Qual é a vantagem de eu ter mais de um trabalhador no espaço? Mais de um trabalhador no espaço? É, sim. Tipo, a casa cabe em três. É, porque aí ele vai atender três plantações de mijingo, né, querido? Ah, mas é pela plantação. É, é proporcional. Se eu botar dois agora lá na plantação, não adianto nada, porque só tem uma plantação. Só tem uma. Olha no meu, que eu tenho três caras. Uma numa e três no mato lá. Os três do mato vão gerar paradinha. Pô, quando for assim, Guilherme, tu pega o mineiro, quando tu tiver na dúvida, que o mineiro dá dinheiro. Eu achei que eu pudesse, que ia funcionar diferente. Tá bom, você não pode deixar o trabalhador parado na mesa. Então, tem que botar todo mundo. Se tiver espaço, tem que alocar. Não, beleza. O jogo disse. Agora vai entrar menos, porque tá todo mundo lotado aí. Cara, o cara que clicar no produtor, Mauro, vai ser a festa da uva agora. Vai acabar o mercado. Vai ser a festa da uva. Vou testar uma ferramatazinha. Ó, Guilherme, você pode vender aí, meu. É. Você pode vender o teu tabaco, Guilherme. Aí tu vai ganhar três dinheiros. Mais o que tu pegou aí, né? Tu não pegou o bagulhinho, vai ganhar dinheiro aí. Agora o Ricardo seleciona a ocupação. Agora eu escolho. Escolho. Eu escolho você, Pikachu. Captain, my captain. Agora o Patrick escolhe qual navio ele quer embarcar as mercadorias dele. Agora tu, Henrique. Lembrando que quem não conseguir embarcar, só fica com um tipo de produto, tá? Beleza, embarcou meu. Foi embora. Isso deu o que? Nada? Deu. Ponto de vitória pra caralho. Não, você ganhou pelas entregas que você fez. Tem azulzinho, tá? Doada moeda. Doada moeda te diz quantos pontos de vitória você ganhou. Tá, 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 tá. Perdão, perdão. Produção... O colonizador... O colonizador não. É o colonizador. É que eu tava com todas as estrelas, mas realmente, ele dá ponto de vitória e ele dá ponto de vitória. O capitão, o capitão, ele entrega e dá ponto de vitória pra quem pegou adicional, pra quem pegou a opção. O mercador é a venda no mercadinho ali. Henrique seleciona o papel. War. O Race for the Galaxy, né? Quando você escolhe, você tem um bônus pra ganhar. Sim. Na verdade, o Race for the Galaxy copiou disso aí. Será que o Race for the Galaxy é bem velho? Deixa eu ver aqui. Uma plantação. Caralho, eu não tô conseguindo escrever Galaxy normal. Galaxy? Não, cara. É dedo gordo o nome disso. Esbarra o meu bagulho. 2007, Race for the Galaxy. Porto Rico, 2002. Tem alguma história, não era que o... Esse... O Galaxy aí, ele foi... Ele tava num concurso pra ser o São Juan, só que aí ele perdeu. Ah, deve ter sido mesmo. O São Juan veio depois. E esse cara do Porto Rico, cara, é bem picaretinha, né? Ele não deu os créditos pra esposa dele. Caralho, que escuro. Ele fez o Porto Rico junto com a esposa e não deu os créditos pra ela. Aí tem uma explicação dele no BGG, explicando qual é a... É você que tem que selecionar pra ele pra construir, Guilherme. Tô ligado. Tá lendo as prédios, né? Qual foi a explicação dele, Fabrício? Ele esqueceu mesmo. Tu acha que ele vai virar e falar? É que ele esqueceu. Foda-se. É casado ainda? Não vou dar a explicação. Boa pergunta, boa pergunta. Eu não sei se ele é casado ou não, mas eu acho que a foto dele é da mulher dele no BGG. Se eu não me engano. E tem algum outro jogo desse cara? Depois de um esquecimento desse, cara, eu não sei se a mulher continuava casada ou não. A mulher esqueceu de continuar casada com ele. Ricardo, existe mais uma pauta que eu tô querendo escrever que é sobre isso. Sobre jogos que... Foi um one shot só, sabe qual é? E esse cara só fez isso. Ele não fez mais nada. É isso mesmo. Só tem esse, então. Só tem esse jogo, ele não fez mais nada. Aí eu queria falar sobre ele, eu queria falar sobre ele, queria falar sobre o cara do Thunhausen, que brigou com a Fantasy Flight e o jogo sumiu. A raridade hoje contra o Thunhausen. Tipo banda de um hit só? É, isso aí, por aí. O Surto, você lembra do Surto? A banda dos caras só cantaram uma música só. No Spotify tem uma Playtube. Só de um hit, velho. Só, é, um hit, velho. Só um hit. Aí fica trocando de vez em quando, mas é bem interessante. Porra, não era hora de pegar essa parada aí. Você vai sentar. Eeeeee... Vamos lá, Ricardão, não decepciona. Aquela lá que vai ganhar um dinheirinho, cara. Ainda vai ganhar um dinheirinho. Mas não tá ruim, não. Não tá ruim, mas não tá bom. Tem, mas acabou. Morri, mas passo bem, né? O famoso morri, mas passo bem. Maluco, aí. Eu tenho que começar a transmitir na Twitch as minhas partidas com o Leandro Pires, mano, né? De Warzone, cara. Pra quem não sabe, o Leandro Pires é o designer do Tissu Kija, né? E do Rock and Roll Mames, cara. A gente tá jogando a tarde toda. Meu irmão, cara. Eu perdi a linha, mano. Eu fico puto com ele. Ele parece que tá na Disney Landers, agora. O couro comendo e tá de sniper virando no cara lá na casa do caralho. Os moleque na nossa frente. É o caralho, velho. É muito bom. Deu o selecional na via, né? Porra, aí. O Guilherme botou o Tobey com ele. Tranquei o bagulho. Não, tá certo. Tranquei o bagulho. Já tem o vídeo do cara que contratou um narrador profissional pra narrar uma partida dele de... Acho que foi de foda. Um jogo de tiro, assim. Não. O cara é fantástico aquele vídeo. Meu irmão, aí caraca, a gente ganhou duas partidas no Battle Royale. Mas, meu irmão, eu perco a linha com ele. Falo, caraca, mano. Tu tá no meio da guerra, tu tá dentro da casinha procurando os lugares, mano. Calma, cara. Isso é muito nervoso. É muito bom. É muito bom. Caraca, Guilherme. O que é aquilo? Tá dizendo que eu tenho que escolher um chip, mas eu não tenho nenhum chip que tem nada pra botar, mano. Azul. Tem um índigo. Um índigo. Ah, é. Eu tenho um índigo. Ah, mas você erra. Foi mal. Obrigado. Tô esquecendo direto de fazer isso aqui. Pra botar no Trade House, tem que ser o Trade. Mercador. Cara, que é muito caga regra, né? Uh, Trade House? Guilherme, tu tem que escolher um tipo de mercadoria pra guardar. Eu só tenho um. Não sou trem porque eu queria me perguntar. Tem gente aí faltando, Henrique. Tu tem que escolher. Ou fica com dois milho, ou fica com dois café. Com três café. Vai pra mais maneiro. Ah, cara. Jogar café não faz mais maneiro. A bacia aí porque é a regra do jogo. Eu queria que eu ia ficar. É, tem que ir lá em cima. Selecione um pra ficar. Eu li. Ele disse, selecione um pra ficar. Pô, apareceu aqui que tu selecionou um milho, cara. Não sei, cara. O problema é que quando apareceu pra mim aqui, ele tava dizendo que era o próprio erro. Mas vai lá. Tá que pariu. É que nem no Terraform em Mars, né? O bagulho subiu. A parada subiu aqui, mano. Não tem essa parada aqui. Calma, Henrique. Olha esse. Ah, é, tá aqui. Mas é uma parada que ele não fica também com tudo junto só, não. Acho que ele fica com um elemento só de um deles. Não. Os mão marketing, você ganha uma bonificação a mais quando você bota o trade do mercador. E mesmo assim tem que ter espaço lá. Se não tiver espaço, tudo bem. Porra, eu fico puto quando ele bota esse confirmar, que eu já clico na plantação ali. Está errado, você tem que confirmar antes ou tá bom. Tomar logo um coque-block. Se ficar geral aí, vamos jogar um Tesouro Inca depois, que acho que cabe todo mundo. Eu tô aqui. Então, por causa de você. Esse jogo chama Diamante. Esse Tesouro Inca tá só aqui. Não, não, não. A Agro lançou no Brasil como Tesouro Inca. Tu conta na loja como Tesouro Inca. A Agro lançou no Brasil. Como Tesouro Inca. Não, tem a versão Tesouro Inca em outros países. Mas é que assim, no board game Geek, ele aparece como Diamante. Seleciona a ocupação aí, Henrique. Ah, o Diamante, a edição nova que saiu. Que a Yellow comprou também, né? A Yellow comprou, botou uma carinha nele, tipo King of Tokyo. Caralho, 26 dólares na Amazon. Não pago 26 dólares. Vem muito pra é coisinha, né? O Fidolê tá facadinho. Dólares 5 pra 1, então. Guilherme, tu só pode vender o teu café. Porque ele vem muito... Café não, tô bem. Ele vem muito diamantezinhos, venda não sei o que. Eu vou vender açúcares. O outro sob controle. É, eu tô vendo. Tá controladão. Mas agora eu já peguei o jogo. Excluído do mercador. Agora eu já saquei que vai do Paranauê. Já sacou, agora é bom. Agora é outro jogo. Outro jogo. Outro jogo. Caraca, o Marcio, ele enfia no nariz o microfone. Vocês estão me ouvindo do lado direito? O meu acho que não tá em estéreo. Vocês estão me ouvindo do lado esquerdo? Não posso fazer o mesmo. Só fortalecendo. É, mas não tem dinheiro, né Fabrício? Hoje não. Hoje não. Irmão, tá impossível jogar o FIFA. O FIFA, a pontuação semanal, é de acordo com as partidas que toda a comunidade jogou, né? Vai, o Bruno tá jogando pra caralho. A pontuação tá indo lá pra cima. Tá impossível. Você se qualificar pras paradas, entendeu? É muita gente, é muita gente. Caralho, Henrique tá escrevendo a carta? É. É pra escolher aí, Henrique. É tu que escolhe o prédio. Eu tava, mas parei. Parei não. Tô botando no mudo e tirando. Tô escrevendo uma parada aqui. Tá na hora. Ah, agora que eu vi aqui, ó. Tem uma opção aqui embaixo, que é quando uma função é selecionada, confirme a seleção automaticamente. Eu posso marcar essa paradinha pra ele não ficar me perguntando se eu peguei o papel correto. Agora tem que pegar uma... Tem que pegar... O meu já tá tudo marcado aqui embaixo por default. Ah, não. Não tá, não. É o último que eu não tá. O último que eu não peguei. Ah... É pra garantir que você não pegou o papel errado. Tá certo. Parece útil. Bem útil. Eu sou o último a escolher agora? Não, tem mais o Patrick. Caralho. É o nome drag dele. Depois das seis, ele é Lohane. O Camilo ontem... Cara, eu não consigo olhar pro teu Nick e não entender que é Lohane. Aí ele botou um vídeo aqui no chat do canal. Eu vi o vídeo. É o Henrique se apresentando. É o Henrique se apresentando. Oi, meu nome é Lohane e Maurício. Tá, vou pegar a pava. Vou pegar a pava que é doido. Bota aqui um paquinho. Bota um papá de cima. Fica show. Confirmar. É isso aí. Prefeitão, galera. Prefeitão. Bora. Prefeitão pra fortalecer aí. Tenso. O Patrick agora escolhe. Caraca. O site tá publicado. Eu fiquei sem rede agora há pouco. Ele acabou de me picar e me voltou. Ricardão, tá ciente que é tu, né? Ricardão. Hum, será que tu tu... Mais uma vítima aí do Kiki, hein? Mais uma vítima do Kiki. Mais uma vítima do Kiki. Mas ele tá aqui. Ele tá na página aqui. Mas ele também não tá respondendo no... Tem uma engasgada, né? Ele também tá respondendo no... Tá respondendo no Discord? É. Tem uma engasgada lá. E, pessoal, com essa história de coronavírus, cara, com essa história falando que até a internet vai ficar... Vai zoar. Vai diminuir no... Já tá, cara. A Globo já anunciou hoje que o Globoplay, eles vão tirar o 4K... Não. Pra... Então o Netflix já fez isso, né? Né? Netflix e a Amazon não fizeram isso. Nego tá fazendo porque é pra diminuir a banda, porque tá um uso absurdo, constante da parada. O pessoal que tá no trabalho, que não tá... Porque de vez em quando tá fazendo nada, agora tá em casa pra dar internet. Cara, o trabalho em si consome pouco. Normalmente, quando tu tá em trabalho, a tua banda é pouco. O problema é que quando você vai ficar em casa, o cara em quarentena, mesmo trabalhando, ele deixa o Netflix ali correndo, solto, que antigamente ele não deixaria. Sim, mas... E isso come banda, fi. Você tá tentando trabalho, porque o seu realmente como pouco. Agora, a pessoa que mexe com vídeo, ou que edita, ou que programa, não mexe com a câmera. Eu sei, Henrique, mas eu tô falando de forma geral, cara. Você tinha 90% da população que não trabalha com vídeo, mas que trabalhava em escritório, um monte de coisa, e o cara trabalhava ali, era e-mail, alguma coisa, um sistema interno da empresa e tudo mais. Agora o cara tá trabalhando de casa, que ele tem que acessar o sistema da empresa. Já começa com a minha banda daí. E ele ainda deixa alguma coisa rolando ali. Porra, a banda tá destruindo. Fora a quantidade de adolescentes, crianças, em casa, vendo Netflix o dia inteiro, porque não tem porra nenhuma pra fazer. Cara, acho que a gente vai testar a infraestrutura de internet, de verdade, é agora. Começando a partir de semana que vem, que, pô, pelo menos aqui em Rio e São Paulo, né, que são, vai começar as maiores restrições agora. O Crivella baixou um decreto aí pra fechar todo o comércio a partir de terça-feira, com exceção de farmácia, e mercado. Mercado. Farmácia, mercado, pet shop, meia dúzia de coisa. O resto tem que fechar. Então, a partir da semana que a gente vai estar assim... Irmão, o boteco aqui da esquina, o boteco aqui da esquina é cheio de couro, é bebendo ali, tranquilaço, velho. Foda-se. hoje... Eu fui na farmácia que é em frente ao boteco, mané. Tirei foto, o caralho, vai, vou ficando pra minha cara que é assim, ué. Tá bolado, vai pra casa. Eu tô conversando com a Renata, conversando com ela de falar de, sei lá, encontrar com ela, como foi assim, que dois semestres eu não vejo. Aí eu na janela, pensando em descer rapidinho pra ir lá na casa dela, churcheiro de churrasco, vindo da rua. O churrasco os caras fazem toda semana, todo final de semana, ou seja, foda-se, tá valendo, é semana normal. Aí, realmente fica muito difícil. Caraca, eu sou o cara do pó branco. Escolhi uma ocupação. Vai vender o café ou não, Henrique? Seleciona teu prédio pra construir, Henrique. Que triste. Um prédio pra chamar de mil. Seleciona a ocupação, hein. Ele me diz que eu preciso escolher, só não me diz aonde. Em cima. Do supply, escolhe um. Ah, tá direto. Do supply. Beleza, valeu. O esquema do tempo aqui, é quatro minutos pra rodada inteira, é isso? Não, é quanto mais rápido você joga, você vai acumulando, entendeu? É. Então, por exemplo, no início, você joga muito rápido, você acaba acumulando tempo. E se você joga pela primeira vez, no beijado, primeiro tempo dobrado. É, você dá uma chance, tá? Tá, mulher de chapa. Peraí. Tem que entregar lá. é isso aí. É isso aí. Capitão, meu capitão. Sabe como é que será a casinha, eu gostei. O quê? esse capitão aí? É, escolha aí. Vai lá, né? Já que veio, vai lá, né? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. O mercado ficou travadinho. Caralho, construtor de novo. Puta que pariu. É isso aí. 53% do jogo. Já passamos da metade do jogo, hein? Tem uns... Como é que ele mostra isso? Ah, 53% lá em cima. Lá em cima do cantinho. Ah, ele veio a progressão, né? Ele teve o número de colonos, provavelmente, né? É, é isso aí. Esse é uma ocupação. Tem que selecionar uma ocupação. Tem uns... Não tem prédio pra construir, pra construir. Não tem nada pra construir, não, nem. Não tem nada pra construir, não. Tem muita opção, né? São quatro mercador. Hum... Caralho, boa. Boa. Oi. Boa. Boa que tu vendeu sozinho. Muito bom. Muito bom. Eita. Foca aí, Patrick. Tenso. Puta que o pai, cara, quem convidou? I don't believe. É, beleza, hein? Filha da puta. Quem convidou o Henrique também? Primeira vez que eu consigo inventar alguma coisa nessa maldita, não? Primeira. não acredito, mano. Eu vou tomar-lhe um bubbleg, motherfucker. E pior que eu não comprei a parada, né? Eu podia ter comprado o bagulho de guardar, mas não deu. Hoje não foi possível, senhor. Selecionar um navio de carga é isso aqui, né? Bota umzinho meu ali. Que ódio. Tava bonitão, mané. Porra, galudasso na parada. Chegava com um moleque. Chegava garoto na parada, mané. Caralho, no jogo fora, foi festa do chá o bagulho. Foi, mané. Festa do chá. Tá tudo banhando lá em Porto Rico até agora. É isso aí mesmo. Banhando em Porto Rico, né? Caralho, mais coluna, mané. Final caso, mas diz assim, o jogador não está jogando. Apna. Pegar a pedreira pra ver se dá a moral no descontozinho aí pra comprar os prédios, mané. Porque tá acabando. Tá acabando-se. Cara, a gente literalmente brincou de fazendinha, né? Lotou lá embaixo. Opa! Mal. Nem tanto, porque ele vai botar baixo, ele vai botar um mínimo ali. Porque todo mundo tá com o espaço ocupado. Né? Tem 20 parvazinhos aí. Então, tem mais quatro rodadas vendo aí. selecionar toda hora paradinha ali, né? Se alguém pegar o meio de novo, né? Aham. Eu gosto, assim. Quando a gente cria... Fala nisso, o Rohan, ele é maneiro. Eu fico legal. Sim, ficou do caralho, né? Você jogou? O... Shadow Spice, sim. É, o Shadow Spice no computador. Henrique, Guilherme, vai selecionar. Tô ligado. Esse. Opa! Aí me queimou forte. Como é que vai ser o final daquele top 100? Vai agora, vamos agora. Eu quero fazer agora pro final de abril, pro início de abril. Ah, pro aniversário? É, pro mês de aniversário. Caraca. O nome de quê? Ah, se eu me meter ali... É, o prédio que ele botou ali, prédio de produto, é, commercial building, o prédio comercial, são os amarelos, né? É isso? É os comerciais, isso aí. Todos os amarelos são... Tudo que não é produção é de comercial, né? Isso. Eu comecei a pegar produção, mas eu vi que o Ricardo tava com aquela tabaqueria ali, eu falei, pô, isso... vai fazer um estrago, vai fazer um estrago. Vai fazer um estrago, eu queria... Que deslucro, hein, ó. Hum, sem... Sem bacalhão. Aquele café todo na mão, Puts. Ah, é um monte de cocó, um monte de cocó. Ah, eu tenho que selecionar um prédio pra... O meu navio de tabaco já tem três. Por um acaso, ele jogar dois, que é o que ele produz dentro, eu só vou poder colocar um dentro do navio, entendeu? Aí isso me quebra. Não, tabaco não. Tá maluco, William? O navio tá vazio? Só vocês dois produzem tabaco? A gente produz tabaco. Muito errado. Não, já tem um navio já cheio de tabaco, né? É de café. Não, tá cheio de... De café. Três café. Olha a porra. É, eu tô confundindo as coisas. Tem mole. Não acho. Eu posso fazer isso ainda. Calma aí, que agora o bagulho tá tenso. Foda-se. É isso aqui. Agora o bagulho tá tenso aí. Tá apertando, falta pouco. Não, essa construção que o Guilherme escolheu agora foi que porra. Eu quebrei algumas pessoas nesse processo aí agora. não foi quebrar que a pessoa tá tendo que pensar muito e escolher o que ela vai fazer financeiramente assim. Ninguém esperava uma ação dessa agora. Não tinha lógica alguma. Claro, realmente o pessoal tá pegando a pegar daqui a pouco. surpresa. Uhum. Tô falando que não tem lógica que você não jogou mal bem. Ninguém esperava uma situação dessa. isso aqui. Tinha outras ações pra pegar antes que era mais interessante. Surpresa! É, porque todo mundo tá meio sem dinheiro, né? É, porque nem que tá sem dinheiro. Até tem crédito de data fry e vale a pena. Só que tem gente que tá guardando pra outras coisas, por exemplo. E a questão é que assim, tá todo mundo sem produzir nada. Então assim, tem que ter que estar segurando essa produção. Isso aí. Eu lembrava de... Eu lembrava... Inclusive pro Guilherme mesmo era melhor ele ter feito... Selecionou uma ocupação... Sempre bom saber que até com um jogo que o cara nunca jogou, antes a gente consegue contar com as dicas do Casagrande. Porra, né? Porra! É um parto! Porque você olhou o navio e fez uma coisa diferente, Guilherme. Tá certo! É o Casagrande do Morganes, entendeu? Olha lá! É questão é que você mesmo cantou a pedra que não jogou porque olhou o navio errado. Verdade. O capitão... É... bem atípico. Não tem que demorar tanto assim... Não, não, não. A gente conseguiu botar todas as plantações. Acho que talvez porque eu e Guilherme nunca jogamos a início do jogo foi bem diferente. Então... Depende muito da puxada. Se acabar as plantações acabam nunca, né? Eu acho que acaba. Não, eu acho que... O trigger de game é só... é só... coluna. Zerou a coluna, zerou a parada. Pum, 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 pum. Ah, é... O Márcio pode tirar essa dúvida. No... No Shadespice... Não vai porque ele tá mutado. Não vai porque ele tá mutado. Não vai porque ele tá mutado. Ele não vai tirar dúvida porque ele tá mutando. Tá varrendo agora aqui. É o mesmo jeito de se desmutar. Não. Não vazou pra cá. Vazou em outro lugar aí. Ah, tá. Saquei. Quando você mata o líder do outro time no Shadespice, o jogo acaba imediatamente ou é normal? Porque são o cara que você mata lá. Independente do que aconteça. Sim, não, não. É que eu lembrava. Eu lembrava que alguma coisa tinha a ver com o líder. Claro. Então, eu acho que que tem capo que dá off-date. Tem coisas que não... Selecionar uma... Sim, porque você pode fazer objetivos que não... Porra, aqui, mano. Não precisa da peça presente no mapa. Ah, aqui, mano. Não sei, isso é uma ocupação aí, Patrick. Eita. Agora sim. Vai começar a beadada no olho toda hora, mano. Você não pede pra construir. Hum... vamo lá. A estrela é o que mesmo? A estrela é o teu ponto na mesa. Amiga minha botou uma foto. Perto da casa dela tem uma praça. A praça lotada, geral, jogando bola, o caralho. Sensacional. é isso aí. É... Seleção Autoral. Darwin. O nome disso é Darwin. Botar Darwin pra trabalhar, maluco. Darwin vai ter trabalho aí, nos próximos dias. Penso. Eu tava... Eu tava vendo essa parada quando eu fui fazer um vídeo do Lisboa, né, e o filme eu falei uma das paradas minhas da faculdade da época do terremoto, do maremoto, do incêndio, né. Que... Você deve selecionar uma ocupação. 4, 4, 4, 2, 2, 1, papi. Não foi. Acabei. Quando teve aquela parada foi quando rolou o iluminismo, né. Na Europa, né. Pergunta. Mas só questionou um monte de coisa. Acho que agora tá na hora de questionar um monte de coisa de novo, de novo. Mais uma vez. Caralho, tanta ação. Sem nem o que pegar. Sem nem o que pegar. Zerou as fazendas, hein. 82% do jogo já rodado. Ele tá botando aqui, você pode receber uma plantação da pilha. É, você não tem como fazer porque acabou. Vai pedir pra pular. Zerou lá em cima, ó. Plantation e Query zerado. Quando eu boto sim, ao invés de ele dizer pô, não, tem a parada. Ele dá um erro aqui. Aparece erro no bjg dos outras coisas. Caraca. É porque o cara tem que... É a programação dele. Quando você vai em tradutor, ele tem lá umas programações. Entendeu? Aí, algumas pessoas esqueceram de botar alguma conta, alguma coisa, ele dá erro. O irmão ficou sério. O Bonovox fez uma música pro mundo. Quem fez a música pro mundo? O Bonovox. Ah, o Bonovox. Isso. É porque agora fodeu, mano. Agora fodeu. Se o Bonovox fez a música, fodeu, mano. A chapa vai esquentar. Porra, costruir com um real não dá, né? Com um dinheiro, hoje não. A gente literalmente brincou de fazendinha mesmo, não, porque os prédios todos estão acabando. O prédio é normal, o prédio é bem comum acabar. Plantação, não. Agora sou eu. Filho de Olonéia. Me carateia. Temos que aumentar essa pontuação. Vamos lá. Levantei, hein? Levantei. Eita, partiu? Colonos, eu quero colonos. É, maluco. Vai babar. Show. Puta, caralho, Ricardo. Caralho, Pato Bronco. Não, tudo bem. Caralho. Maluco, a festa do chá em São Juan, ó. E ele embarca de novo. e ele embarca de novo. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então, quando eu produzo, não tinha uma única tabaco para cair na minha mesa. eu vou ficar, eu vou ficar. Pô, calma aí, meu irmão. Agora foi, Deus, foi pouco. agora, eu acho, nem volta para mim. Terminando agora? não tem mais colono para abastecer. Não, mas ninguém pegou colono. Tem que zerar. Zerar. Zerou a plantação e os prédios. Caraca, cagadão, Guilherme, se recuperou. Cagado. Aê, show, garoto. Falei, igual andar de bicicleta, cara. Prédios de pontuação final. Foi sim. Ele focou ali na parada. Vamos lá. Calma aí, quem está com áudio aberto aí de coronavírus? Eu sou eu.